Fala galera, novamente aqui no canal pra fazer outro react, mas antes de começar Nessa zoada, vai ser nessa zoada mesmo, mas antes Ei, deixa eu dizer pra tu que eu tenho um canal de rap e de música de anime Isso mesmo, eu tenho um canal de rap e de música de anime Quer saber como eu fiz? Como é que eu fiz? Não Eu fiz um rap do Kilo Parabia, você quer saber como ficou? Primeiro link, inscrição Dá aquela moralzinha de conferir lá pra gente chegar a meta de 600 inscritos, tá bom? Primeira inscrição Vamos aqui para o canal do Fujifaraldi Eu tava esperando demais essa paródia Galo e Timão Eliminado da Liberta Ai, muito mais Ai, ai, se prepara Esquece Esquece Eu tinha cravado assim, né? Tem um vídeo que eu fiz do Fujifaraldi Que eu tinha dito Essa Libertador tá com a cara de Flamengo e Atlético Paranaense Cara Será que eu vou acertar? Caraca Seria muito surreal Mas eu quero o Palmeiras Por simples fato de Querer me vingar do Palmeiras Isso mesmo, vingança Vamos aqui sem mais delongas Já Eita Quem chora da Liberta na Sula Você tá bem emocionado aqui, hein? Que dó do Ceará Mamãe Cateia entrou no caminho Vinedeto tá Que chora Caiu pra tropa do Midu Agora eu entendi Que o Luiz Bom é o Fernando Eu olho o Ceará Vampirudo tá chorando Mas se o Dragão tá safe Quem chora é o Colorado Tão vendo até vulto do goleirão Que tá bem diabrado Pobre do saco do對不起 Pobre do saci caiu pra um peruano Trongou o meu lugar E o peru entrou no ano Imagina a dor Rita Igual a do Timão que tá a se queixar Porque o Caixada macetou de novo Enquanto o Yuri Alberto é um baita soca fofo Que não chuta, tá com medo Ei, Neto, grita bom pros caras tomar jeito Quem quer ver milagre no Maraca é louco Não adianta fé no inferno continuoso É fatura ou boleto Escolhe coringão freguês sem seu direito Ô portuga se manca que o cap do orival é perfeito Vira o freguês, ao Corinthians na sofrência Não muda por Zanfão Quanta eliminação, não tem mais, meu amor Ainda tem o galão, hein? Chama O bonde do Cap fez churrasco de estudantezinho Com a força do VAR, do Vitor Rock e do Fernandinho Nosso big fio é bravo, sempre tem um plano E o rock é um piago, as peris de um marmanjo Já o Hulk no Allianz Parque Vendeu bem mais pipoca que o Cinemark Tem herói da máfia, viciado em choro Nem com dois a mais, quantou ganha do porco Pra que bunda? Pra que peito? Se tromba com verdão e sai tremendo inteiro Galo paraguaio foi encontrado morto Ó pras de quem tem pacto com capiroto Pobre cuca Freguês mesmo E tem nota oficial do Atlético Norteiro O repúdio é tão grande que o treinador Abelão tem que ir preso Se o Abel não foi cana dentro de um camburão Não tem jeito Cara, mas sincero, hein Eu cravei Flamengo e Atlético Paranaense Mas eu quero o Palmeiras Quero o Palmeiras pela revanche O Flamengo tem que ganhar esse título em cima do Palmeiras pra ter revanche É isso mesmo, pô, é isso mesmo Tem que ter Flamengo e Palmeiras Mas eu acho muito difícil o Palmeiras passar pelo Atlético, hein O Filipão tem uma retranca aí danada E tomara que o Flamengo também vença o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, né Meu amigo, vai ser lá, hein O Flamengo não costuma ganhar lá não, mas Vamos à fé, Flamengo Eu recebi o Galo, hein Marelão, Hulk, hein Ai, Hulk Hulk pra lá, Hulk pra cá E Ceará, pô Fiquei triste pelo Ceará Foi aquilo, Vina Foi aquele cara jogador fez, pô Esquece Oh, meu Deus E o Internacional, hein Meu Deus, meu Deus Bichinho do Internacional, né, bicho Bichinho do Internacional Mas o que importa é o Flamengo e Vélez Flamengo e Palmeiras na final Eu quero, eu quero Mas tá com a cara do Flamengo até o Paranaense Mas eu quero o Palmeiras pelo simples fato Da revanche, Flamengo sendo campeão E sem falhas, tá bom, Flamengo Vamos vencer Vamos vencer e esquece Gabigol vai cravar e já vai cravar Então é isso aí, galera Não esquece que eu tenho um canal de rap e música de anime Quer saber como ficou o rap que eu fiz do Kira para a Misa Primeira inscrição Dá aquela força, aquela moral conferindo E se inscrevendo lá, tá bom? Pra gente bater a meta de 600 inscritos Valeu